Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de desafio, hoje eu tô aqui com o Vec, fala aí meu mano E aí galera, de boa, de novo aqui no canal do Fake, mano, mais uma vez Mano, o desafio de hoje nem ele sabe o que é, eu só chamo ele pra gravar e falei assim, ó mano, vamos gravar, ele ainda não sabe o que é É o seguinte, você vai ter que me guiar, sabe por quê? Hoje o desafio é o desafio do monitor desligado Monitor desligado, imaginei, imaginei, ai meu Deus Eu tô ferrado pra ganhar alguma partida Ah, meu Deus Mano, então já deixa o seu like, passa lá no canal do Vec, que ele tem um canal parecidaço com o meu Passa lá, mano, que você não vai se arrepender, arrepender, beleza Arrepender, boa, pô Então é isso aí, bora começar aí e vamos lá Beleza, galera, eu vou já escolher os kits aqui, ó, vou com o kit da Speed e vou com esse kit aqui Tá, vou desligar o monitor Ai, desliguei, 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 desliguei Eu tô mexendo no meu boneco? Tá, tá mexendo na cabeça Tá Ó, eu vou me matar, aí eu vou... Não, 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 você pode ir jogando também, é bom que até talvez a gente ganhe Mas fica perto de mim, tenta me guiar Nossa Tá, tá, aí, já entrou na jaula Entrei, tá na jaula? Ah, eu tô aqui na sua frente, ó Tá, beleza Mano, ó, é o mapa do tempo, ó, você vai cair? Vai, você caiu, você caiu Você caiu Ó, tá com a espada na mão? Eu tô com a espada na mão? Tá, não, você tá com o foguete, vai pra frente E agora? Tá com a posição E agora? Continua com a posição E agora? Outra posição, mano E agora? Calma, agora a espada, pode ir pra frente Vai, um pouco, um pouco Ai, meu Deus, que agonia Pode descer, pode descer, pode descer Para, para, para Não, você se matou, mano Eu me matei? Você se matou Era pra você dar só um passo e depois parar O que eu fiz? Pera, deixa eu ligar meu monitor Ai, eu lá Eu morri, véi Pera, vamos outra Deixa eu clicar aqui Ó, eu tenho uma tática melhor Porque com certeza vão me matar de novo Deixa eu colocar o kit aqui Não tem a bagulha da vida extra? Ih, não tem, véi Vida extra era no outro servidor do Let's Sky A gente podia ir no modo solo Aí me matava, seria mais fácil Não é mais fácil não Assim você consegue me carregar Relaxa Vamos assim mesmo Ó, deixa eu só ver que mapa aqui é Tá, vou desligar o monitor Falou É o tempo Ai, meu Deus do céu Aí, cadê você? Ah, tá, você tá aqui Tá, eu caí já? Não, não, a gente tá na jaula Ó, vai pra frente Quando eu avisar você dá um passo pra frente Boa, fica na frente aí Tá, eu tô aqui Eu preciso se imagina e pegar Direita, direita É isso, boa, agora vai pra trás Pode vir Não, calma Vira uma outra pro lado direito Ai, meu Deus Pra cá Isso, isso Vai virando, vai virando Pode virando Vai, vai Pode ir indo E vai andando pra lado E indo pra um lado direito Pode ir reta Pode ir reta E dá um pulo Dá um pulo Isso, agora vira o vovado pra direita E abre o baú Liga com o botão direito Eu não consigo Não é conseguir pegar item, né? Não Eu vou ter que fazer Me põe eu na frente do baú Pra eu poder quebrar ele Tá, 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 tá Ó, ó, ó Vira um pouco pra esquerda Pra esquerda Você vai pra frente Ah, eu vou quebrar o baú Calma Tá Tá, tá Aí, que... Nossa, não dá pra quebrar Não dá pra quebrar, mano Não dá Não dá Faz o seguinte Abri o baú Você abriu, você abriu Abri, tá pegando os itens Vê se tá sumindo Calma Acho que eu vou te dropar o item, mano É mais fácil, né? Fechei o baú Ai, meu Deus Que agonia Eu tô com a espada na mão Eu peguei tudo Vou te dar item Vai, vai Calma Eu tô com a espada na mão Tá, tá Não, mas tipo Vai Peraí que eu acho que aconteceu alguma coisa Eu escutei algum barulho do Windows Oxi Não Não tem nenhum Nada, não Como assim? Ai, peraí que eu tinha... Nossa, eu tinha minimizado Meu Minecraft Eu tinha clicado Eu minimizei Você pode ter aqui 11 Não, eu só minimizei Aí, pera Eu tô com a espada na mão Tá, tá Vai mudando o slot Aí, é isso Eu tô com a armadura Não tô Aí, eu vi quando ele ganhou o monitor Desculpa, mas eu vi Agora tá fofo Tá, eu tô com a espada Tá, tá sim Tá, eu vou jogar o speed aqui em nós Aí, ó, viu? Eu não peguei o speed, mano Tava embaixo Pera, vem aqui então Vem aqui então que eu vou jogar o speed, vai Vai, vai, vai Aí Jogou, jogou Pra onde a gente vai? Agora você vai pra esquerda Você vira o modo pra esquerda Que eu fiz a ponte já Só você vir Posso ir? Ai, meu Deus Cuidado Pode ir, vai, vai Vai na reta Eu vou fazer assim que você ganhar Vai, pode soltar o shift Pode ir reto A gente tá na ilha ainda Cuidado, cuidado Para, para Ai, ai Tá me atacando flecha Sai, sai, sai Calma, calma Sai Sai, desgraça Você já morreu, mano Calma Não vou, não vou Aí, joguei Onde que eu tô, velho Me ajuda Tá na ilha, calma Fica aí Sai fora Eu digitei Sai fora No chat Dito Nossa Eu tô certinho Ai, calma Ai, ele tá aqui Mata, meu Deus do céu Mata, mata Relaxa, relaxa Matei Tem outro, tem outro Matei Matei Não, não Mata não Calma, amor Matei Eu acho que eu matei Eu matei Calma, ó Vou te dar mais item Pega uma caça Tá, eu preciso ir para onde? Para frente? Você tá, tipo Na mina Tipo, na entrada dela Você dá um pulo para frente Vai pulando E indo para frente Tô pulando e indo para frente Não, você tá parado Para mim, mano Como assim? Ai, meu Deus Eu acho que eu apertei o S Que eu minimizei de novo Pera aí É, eu tenho minimizado Pera, vê se eu sair agora Aí, aí, voa Você voltou Aí, eu tava com ele Apertado Aí, nossa, mano O baú eu dei em fio Não, você morreu Cuidado, cuidado Ai, volta, volta, volta Você morreu Cuidado, vai Meu Deus Eu não sei o que tá fazendo Que agonia É difícil aqui, ó Vai, vai Sobe de novo Vai, vai Vai pulando Vai pulando Pera esquerda Aí, para, para Cuidado, cuidado Cuidado Vai pra trás Pra trás Não Morri Eu matei Tu se matou? E agora? É só você agora É só você agora Vai, você vira o cara Não, tá louco? Me põe eu na ponte Pra o cara vir pra cima de mim Eu mata ele Sem querer eu matei Sem querer eu matei Vai, vai pra trás Só vai tipo com... Com S, isso O cara tá chegando aí Ai Nossa Vira eu mata pra esquerda Mata, mata, mata Muito difícil Mata aí, tô acertando Ah, você morreu Você morreu Tá acertando, tô acertando Tô acertando Não, não, você morreu Ai, velho Deixa eu ligar o monitor Eu não sei o que eu tô fazendo Dá agonia, velho É difícil guiar, velho Muito difícil Ah, mano Vamos outra Nossa Que louco Jogar assim, mano Dá mó tensão É muito difícil Controlar, velho Você não tem noção Tá, esse mapa aqui É mais de boa, eu acho Não, esse aqui é Mais pequeno, né Menor, no caso Mais pequeno Tá, vai Ó, já tô preparado Já tô com a espada na mão Já vou iniciar Com a espada na mão, eu acho Tá, vai Qual que é o slot desse É o 5 É sempre o 5 Pelo jeito Tá, deixa aí então Vai Tá, tô com a espada? Não, não Tá com o foguete Tá, tô com a espada agora Tá, eu vou te dar item então Vai, deixa aí Tá, o que eu fiz? Você vai mudando o slot Colocando o Tá, tô colocando aqui As paradas que você tá me lançando Ah, é, agora você tá Carmadura Eu vou pegar mais coisa Fica parado aí, cuidado Tô parado aqui Eu tô abrindo o baú? Não Não, não, você tá parado Relaxa, ó, eu tô aqui Eu não sei onde é que eu tô, velho Que agonia, velho Ó, agora você vai pra esquerda Esquerda Não, não vira o mouse pra esquerda Você acha que você apertou ESC de novo É Apertei ESC de novo? Eu acho que sim Porque você tá parado Foi agora? Aí, voltou, vai Vai, vira pra esquerda Esquerda Tá, vai Vai indo pro lado Com A Com A Só aperto A Não, não Você tá preso, mano Tá, vou quebrar pra você aqui então Ai, meu Deus Me ajuda, velho Eu tô com a agonia Eu não tô vendo O que eu faço? Aperto o A Aperto o A A Tá, isso, vai Vai indo, vai indo Ah Não, cuidado Aí, faz o carinho Tô vendo Tô vendo Tá, tá, vai Faço o quê? Velho, vai, vai, vai Aperta o W e dá um pulinho Ai, não, cuidado Não dá mais, calma Ai, calma Cuidado, tô tomando muito cuidado Você tá com o shift, boa? Tô com o shift Vai, vai O que eu faço? Vai com Segura o A e o W ao mesmo tempo A e o W Aí, boa, boa, boa Tá chegando Aperta o A e o W Dá um pulinho Não Você tá matando de novo O que você fez? Você não ia conseguir já Ai, tava quase na ponte já, velho Tipo, eu te guiei até a ponte Aí eu te curtei lá Ah, merda, velho Eu consegui passar alguma coisa da ponte Ou eu travei logo o início? Não, você ia chegar na ilha Na ilha dos caras, mano Que tava no shift já Aí, tipo Tá ligado? Ah, eu tava aqui, ó Entendi Mas é que eu só dei um totózinho, né? Deve ter segurado Mano, é muito difícil controlar, velho Vamos pra próxima, vai Vamos logo Caraca, velho É mó tenso, velho Eu não consigo É que, tipo, dá agonia que eu não consigo Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo Vai até ficar de olho fechado na vida real Porque não Pra que que eu tô de olho aberto? Tá ligado? Então vai só me ouvir A gente tá onde? Já foi? Na ja, na ja, acaba Eu vou te dar o item Fica parado Tô parado aqui Tô com a espada na mão Isso, isso Pera que eu acho que eu apertei F5 Ai, meu Deus do céu Pera aí, eu vou ter que ligar o monitor só pra ver Porque eu apertei F5 de costume Eu não sei se... Ah, tá, eu tô na visão normal, beleza Tá, tá, relaxa Eu já te dei o item Pode só aperturar Tá, já vesti tudo Já vesti tudo Não Ah, é só aperturar ainda Que eu tenho outro bagulho Cadê? Tô colocando todos aqui 4, 6, 7, 8 Aí, ó Outro apertural Pode colocar aí Vai, vai Foi? Foi? Coco, Coco Vai, eu vou te dar speed Não, speed não Porque senão você vai cair Aqui, ó Speed, plau Joguei Agora, tá, tá, tá Calma, eu vou na cautela Aperta W e espaço Fica no shift W e espaço Ah, o cara chegou Cuidado Ai, ai Volta, volta, volta Calma, calma Não, não, pra trás não Vai, vai Vai indo pra frente Fica no shift Tá Vai, vai pra esquerda Com A Isso, vai Vai na reta Vai na reta Calma Pera Aqui? Não Pra esquerda Vai esquerda Vira o mouse pra esquerda E vai pro W Isso, agora participa Vai indo, vai indo E vai pulando Não, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ai Mano, é muito difícil Que aconteceu? Que aconteceu? Calma, você vai cair Cuidado, cuidado Não vou, não vou Me protege, desgraça Eu tô com medo Dá um pouco pra trás Dá um pouco pra trás Isso, isso, agora você vai pra frente Vai pra frente e dá um pulinho Isso, agora dá outro pulinho Pra frente Aí Vai lá Pulinho, pulinho, pulinho Ah, isso, isso Agora vai reta Vai reta Cuidado, cuidado Não, não Eu me matei? Você matou de novo Por que, mano? Eu quero muito saber o que eu tô fazendo Eu não tenho consciência de nada Caraca, olha que ponto de cocô que você teve que fazer pra eu conseguir subir Ah, então, mano Você teve que, tipo Meu Você teve que, tipo Tá ligado? O cara teve que me proteger, velho É, mano Aí você caiu Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Passa lá no canal do ManoVec ManoVec, tem alguma coisa aí pra dizer pra galera? Mano, vocês aí Que eu sei que a maioria Me ajudou se inscrevendo no canal Me ajudou a chegar a mil Agora eu quero chegar aí Aos dois mil Então me ajude aí 2K, mano Vai lá Falta o quê? Duzentos inscritos, velho Nem isso, pá Vai lá no canal dele Se inscreve lá Vai lá, se inscreve lá Que o canal dele é muito da hora Bem parecido com o meu É isso, valeu, falou E tchau Tchau